No futsal pode terminar neste fim de semana o Campeonato Paranaense da Série Prata, a segunda divisão estadual. O jogo é aqui em Londrina amanhã às 11 horas da manhã no ginásio do Colégio Londrinense. O Toledo venceu o primeiro jogo da final lá no oeste do estado. Se conseguir pelo menos um empate, o Toledo já leva o título. Se a Unifil vencer, leva a decisão do título para um terceiro jogo que será marcado também em Londrina por causa da melhor campanha da Unifil na fase de classificação. Vale lembrar que os dois times já estão garantidos na Série Ouro, a elite do futsal paranaense de 2016.